Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu quase acertei meu top 10. O Vini tava no seu top 10, quem mais tava? O que não tá aqui, só o Vini e a Jade. E quem não tava, que tá aqui ainda? O Eli, o Gustavo... E o Lucas, acho que não tava. Não tava, não tava. Era isso, o Eli, o Gustavo e a Jade. Não, não, tem uma pessoa a mais. Porque aqui tem outra. Acho que era o Arthur. Ah, não, era o Arthur. Porque eu não falava que a gente era brigada. Ah, sim, sim. Mas depois ele virou. E você também, na verdade. Não, eu já tava. E você começou no meu top 10. Aí depois eu saí. Aí você antes saiu. E depois voltou. Voltei. Não, voltou pro top top, mano. Voltou pro top... Não, e eu fiquei... Voltou pro top 5. Eu falei que eu fiquei surpresa, porque... Olha a moral. Tu saiu do meu top 10 e voltou pro top 5. Não, e você me colocou em quarto lugar das pessoas menos influenciáveis. Você colocou o seu conceito primeiro, depois você me chamou. Porque ele ali, na minha cabeça, saiava o papai. Então, mas aí você colocou eles e aí depois falou assim... Ah! Uma pessoa que já votei como influenciável e agora subiu demais o meu conceito. Gente, aí eu... Olha! Obrigada, Ju. Fui toda a gente. Porque realmente, aí pra mim isso é muito importante, porque eu vivia aqui o início do programa inteiro com medo de tanta coisa que eu acho que eu deixava de ser eu de verdade. Assim, não se deixar de ser eu, mas me privava de muitas coisas com medo de ser motivo pra as pessoas votarem em mim. Sendo que eu já tava sendo votada antes de tudo isso. Então, agora sim. Você entende? Quando eu falava as coisas pra você, não era na maldade, tá ligado? Era isso. Ô, bota pra fora aí. Eu sei que tem uma mirab*** aí. Tá ligado? Fala, porra. E então fica ligada. Se bater saudade, eu vou ligar de madrugada. Talvez não se importe se eu te manter acordada. Vamos passar essa noite igual na noite passada. O que eu acho maneiro é que quem ficou até aqui, mano, que foi o último mundo. Tudo! É o que eu tava falando. Eu tava hoje lá na cozinha e o Gustavo tava com brincadeira, e tal, mas era sobre isso. Porque parece que quem chega no top 10 vive literalmente tudo intensamente. Porque é uma semana de coisas. No top 10 pra frente não tem mais isso. No top 10 são vinte e poucos dias. Vinte e poucos dias. Lá você tem noventa e seis dias de programa. Aí em vinte e poucos dias dez pessoas é eliminada. Sabe? Então isso é muito, velho. É muito importante. Essas primeiras semanas do programa ainda são muito fortes pro público. Pra gente parece que o ano passou. Mas deixa eu te fazer só um parênteses. Que é isso que tipo assim... Que eu... Que foi o que o Gustavo tirou de contexto. E falou assim... Ah, você falou que todo mundo que fala de você saiu. E foi o que ele falou. Aham. Ele tirou do contexto. Que não foi só isso que eu falei. Eu falei várias coisas. Se você falar cem vezes uma frase fora de contexto, cem vezes eu vou falar que você tirou de contexto. Se você falar cem vezes que eu falei uma coisa que eu não falei, cem vezes eu vou falar que eu não falei. Se você falar que eu fiz uma coisa que eu não fiz, cem vezes eu vou falar, meu irmão. É, eu vou falar. Foi a mesma coisa que eu falei pra Joana. Quando ela falou um jogo da escola assim... Ah, você pegou parte do que você ouviu e você falou. Eu falei, não. Eu peguei tudo o que eu ouvi que foi parte do que você falou. Mas tudo o que eu ouvi foi o que eu falei. Eu não peguei parte do que eu ouvi. Aham. Porque manipular, pra mim, é isso. É você pegar o que te interessa da situação... Só passar o que te faz. Só o que te interessa. Isso, pra mim, é manipular. O sofá sempre foi dividido. Não sei se você notava, mas era lollipop e o resto da galera. Todo domingo, vocês estavam sempre sorrindo e brincando. O Tadeu falou isso várias vezes. Nossa, nem parece que eles vão bombar paredão. E a gente, sério. Por quê? A gente sabia que a gente ia. E vocês estavam muito despreocupados. No máximo, um pode ser que um vá. Mas vocês estavam muito tranquilos. Vocês estavam numa vibe muito tipo... Mano, estamos aqui de boa. E agente tenso. Esse contraste era muito sinistro. E eu acho que vocês não percebiam. Vocês eram tão fechados entre vocês. E brincando, se divertindo, rindo. Que vocês não percebiam isso. Mas eu olhava e falava... Que loucura, mano. Falava assim... Sempre saiu um de nós. Sim. Só que a gente sempre botava um. E era com muito custo. Porque o DG não queria botar junto. O outro não botava. O Pedro não abria o voto. Sempre iam. Dois nós e um de vocês. Dois nós e um de vocês. E quando ia... Saía. Você pode ver todo mundo que foi. Só foi uma vez no Paredão. Vocês não tiveram uma pessoa que voltou. Eu desejo tantos amigos. Mais que um. Você pode confiar. Sobre isso, viu? E que eu venho até os inimigos. Não vou deixar de duvidar. E você fica feliz, seja por um dia. A visão de jogo de vocês sempre foi muito distorcida. Inclusive sobre as pessoas mais fortes. Por exemplo, vocês e as meninas. As próprias meninas. Jessi, Nath, Lina. Batem muito na tecla do PA. Ah, porque o PA é muito forte. O PA é muito forte nos negócios. O PA só ganhou duas provas. Eu ganhei cinco, mano. Ninguém fala de mim como os fortes nas provas. Eu ganhei cinco provas, irmão. Eu ganhei uma de imunidade, três diante e uma de líder. O PA ganhou duas. Uma de líder e uma diante. Só... Ih! O PA sempre foi voto delas. O PA sempre foi voto delas. O PA sempre foi voto delas. Nunca foi voto meu. O PA virou voto meu essa semana. Nunca eu tinha votado um PA na minha vida. Foi a primeira vez pra tentar me salvar. Eu acho que vocês três super forte em prova. Eu quero ganhar a prova. E você não vota. Eu vou tentar tirar os dois. Entendeu? Pra ter uma possibilidade... Porque vai vir prova atrás de prova no top 10. Não sei como é que vai ser essas provas. Se vocês viram aquelas provas, significa que vocês três estão na final. Correto? E a gente tá fora. Independente da visão se o público gosta ou não da gente. Foi esse discurso também que foi levantado, tipo... Alves meninos contra as meninas. Mano, furado. Discurso raso. Isso eu não pensei não. Mas foi dito já no Jogador de Códigos e pela Lime. Vai começar o leilão. É realmente. Calma. Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás. Vai começar o leilão. Um abraço primeiro. Um abraço primeiro. Um abraço primeiro. Um abraço primeiro. Não vai brigar a gente. Não vai brigar a gente. Falar calma não é corrigir. É porque, ó... Nós duas estamos acelerando mais do que a música. Quando eu falo calma pra você, eu tô falando calma pra mim. Não, pra nós duas, porque você é minha amiga, eu acho pra calma... Mas eu errei e depois eu danço de novo. Não tem problema de errar. Mas não é questão de errar. Não tô falando que você errou. Eu te falei, você errou? Falei, você tá errando. Não, você é louca, eu tô acertada. Mas olha pra mim. Olha pra mim. Para de ver as coisas que eu falo contigo com meus olhos. Não tô falando nada pra você se sentir mal. Mas se você fala, parecia assim. Não, eu falei, calma. Então, olha pra mim. Não tem porque você virar a cara pra mim. E a gente fica brigando por causa disso. Entendeu? Não vamos brigar mais. A gente prometeu, lembra? Eu não prometi nada. A gente conversou. Eu não quero. Eu não prometi nada. Não queremos mais problemas não entre a gente. Sabe por quê? Aqui dentro a gente já tem muitos problemas. Olha lá, toma. Vamos dançar. Então vem. Tá bom? Me dá um abraço primeiro. Arrepreendido em nome de Jesus. Como você. Muito, 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 muito. Também te amo. Mas às vezes não gosto. Às vezes eu te odeio também. Mas não tem problema. Já eu deixo. Vamos dançar agora. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Hey, brother. Se querer é poder vir até o final, se quiser vencer. Se você não chegar na final, o meu nome não é Lina. É sim. Mas eu posso não chegar. Mas tá tudo bem também. Porque mesmo que eu não chegue... Mas eu falei... E a primeira vez que você fala isso, hein? Você fala meu nome é Márcia. Cláudia. Cláudia, Cláudia. Porque eu boto meu nome no Lina. Cláudia, 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 Cláudia. Mas a gente vai chegar junto. Já foi você chegar junto. Eu sei, Márcia. Eu sei, Márcia. Ele é incrível. Chiquíssimo. Cláudia, Cláudia. E eu nunca lembro que eu era mal. Eu ficava tão acostumado em meu trabalho. Você sabe o que está acontecendo no meu trabalho. Eu melhor dormir em meu próprio. Se você gosta de dizer como você olha muito. Oh, baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Eu tô feliz aqui. Eu também, sabia? Eu tô falando de tá feliz de chegar tão longe. Eu não imaginei que eu não consegui chegar tão longe. Ainda vai chegar muito longe, amiga. Eu tô com muito medo, sabe? De nem conseguir. Isso é só um trampolim. Obrigada. De comida, de comédia. Todo mundo puxou ele. Vem cá, eu achei incoherente. Pela sua, pelas explicações das pessoas, suas respostas, eu achei que você tinha sido incoherente. Eu não fiquei nem c****, fiquei chateado. Claro. Porque uma vez que você me bota no lugar, e é tipo assim... Cara, por exemplo, você chegou no dia da votação, e eu falei... Eu já estava votado. Você falou, poderia ser um scuba. Eu sei. Sendo que no anterior, eu não votei em você. Eu sei, não. Mas agora deixa eu te explicar... Você ficou indo lá, você ficou indo pro meu quarto, comendo chocolate, brindando com a gente, fazendo um monte de coisa. Eu sei, eu sei. E chegou na semana seguinte, você virou e falou assim... Eu sei. Eu sei. Existe uma questão interna. Interna. Eu já até esterrei isso pras pessoas como... Até usei a palavra recalque da minha parte, pra dizer vocês. Porque toda vez, eu me sinto insuficiente perto de vocês. Porque eu acho que quando vocês estão juntos, eu não consigo ganhar a prova. Mas isso é uma questão... Eu falei com Arthur. Isso é uma questão minha. Isso não é sobre vocês. Isso é sobre eu como vencido com vocês. Então, eu digo assim... Como o pé estava imunizado, eu falei... Mano, o meu voto seria no... Porque o meu voto seria no Scooby. Mas ele não pode ser votado, porque ele já foi votado. Foi por isso. Por quê? Não porque eu não gosto de você, porque eu acho que você teve uma conduta errada. Foi porque com você na prova, eu me sinto insuficiente. Eu me sinto... Mano, o cara tá aí, o cara é atleta. Eu não vou ganhar a prova com ele. Som bandido e venfeito. Com a minha vida tem que ser você se amou. Que coisa linda, Eslovenha! Ai, 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 não tem jeito de esquecer você de me lançar Minha vida sem você não tem sentido E quando a gente se encontrar, vai ter de tudo, vai ter beijo com pegada Vai ter carinho, vai ter casa revirada, daquele jeito que você já tá ligada Obrigado, BBB